Eu queria convidar aqui a minha irmã Mariana, o meu cunhado Felipe, como família de sangue, como família em Cristo. Nós queremos proclamar que nós precisamos uns dos outros, que o Senhor seja exaltado na nossa união. Amém? Amém. 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 Será que nas horas em que eu falhei, você me olhou com perdão? Nada é mais importante do que nossa comunhão. Meu irmão, eu preciso tanto de você. Vão me dê a mão e juntos vamos correr pelos campos do Senhor e conhecer o teu amor. Que pra escura e restaurar. Meu irmão, eu preciso tanto de você. Vão me dê a mão e juntos vamos correr pelos campos do Senhor e conhecer o teu amor. Que pra escura e restaurar. Meu irmão, eu preciso tanto de você. Vão me dê a mão e juntos vamos correr pelos campos do Senhor e conhecer o que é o amor. Meu irmão, eu preciso tanto de você. Vão me dê a mão e juntos vamos correr pelos campos do Senhor e conhecer o teu amor. Meu irmão, eu preciso tanto de você. Vão me dê a mão e juntos vamos correr pelos campos do Senhor e conhecer o teu amor. Eu preciso tanto de você. Vão me dê a mão e juntos vamos correr pelos campos do Senhor e conhecer o teu amor. Dê um prazo de aleluia ao Senhor! Dê um prazo de aleluia ao Senhor! Dê um prazo de aleluia ao Senhor!